Testar Quando bater na porta eu digo assim Cheguei com saudade de você Testar Eu hei de ver você bater Em minha porta Testar Eu sempre acerquei muito E melhor Testar Feche a vida das tantas rodas Talvez Em uma delas você vai me encontrar O que é bom demais Testar viu Testar, testar, testa rolar JM Veículos super feio e não de ofertas O seu carro está na JM Está mesmo É aqui na JM Veículos da Avenida José Mastros Número 4000 Diga lá que nos ouviu Tchau 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 Tchau